Bandidos assaltaram uma casa em Blumenau e fizeram pai e filha reféns. Eles se preparavam para sair de casa quando os bandidos chegaram. O homem e a menina, de 7 anos de idade, foram amarrados com fios de aparelhos eletrônicos por cerca de meia hora. O alvo dos bandidos foi esta residência na rua Bernardo Reiter, no bairro Passo Manso. Foi por volta das 6 horas da manhã. O pai ia levar a filha de 7 anos para a escola. Quando foi rendido por 3 assaltantes. Eles estavam escondidos nesse matagal, nos fundos da casa. Os bandidos ficaram cerca de meia hora aqui na residência. Dois deles estavam de balaclava escondendo o rosto e um chegou aqui de cara limpa. Eles ficaram andando pela casa procurando dinheiro. E durante todo esse período, o pai e a filha ficaram aqui, neste quarto, amarrados e amordaçados em cima da cama. Os assaltantes pegaram os fios dos eletrônicos da casa para amarrar as vítimas. E cortaram uma camiseta para amordaçar a criança. Quando eu estava saindo de casa, eles pegaram e me abordaram. Porque meu carro fica do lado, né? Aí eles foram lá e me abordaram os 3 elementos. Só que logo foram, logo me levaram para dentro de casa, me amarraram e foram embora daí. Os criminosos fugiram levando um Voyage Azul, ano 95, do proprietário da casa. Os policiais militares fizeram rondas pela região, mas não localizaram os suspeitos. O que fica agora é o trauma, né? É, o pior é o trauma. Mais é pela minha filha, né?